Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Acordamos, ó. Boatos que é hoje que fica pronta essa piscina. Torcendo. Ó o cafezão da manhã da gata. Torrada, ovo. Não, mãe? Acho que passou um pouquinho do ponto. Quase que você come carvão, hein? Mas eu não vou comer esse pão. Eu tenho certeza que você vai comer. E esse pãozinho fit aqui, gente, é uma delícia. Depois eu vou ver se eu pego a Lu. Pra gente ensinar a receita pra vocês desse e do brownie. Que é uma delícia também, Marilice. Tá amando até pedir a Lu pra fazer mais. Fit também. Bom dia. Bom dia, beijo. Ô, mamãe. Só lujando, maizinha. Ó. Cadê o papel? Bom dia, beijo. Ô, mamãe. Só lujando. Ó. Cadê o papel? Cadê o papel? Opa, op, op. Opa. Bom dia, peixo. Ela faz silêncio. Mamãe, bom dia, peixo. Ela tá fazendo um ao em silêncio hoje. Maria Alice, bom dia, peixo. Nossa, pra que que fica andando desse tanto? Como é que vai lá no seu pai? Como é que vai lá no seu pai? Vem aqui. Vem, papai. Ela sabe que a tia Jéssica leva ela lá. Não é, José. Tá caboclo. Gabriel, vem pra boca, né? Come tudo, hein? Quem você colocou na boca dela, ela tá comendo. O que que você quer? Não sei ainda, tá bem, não. Ó lá. Amiga, eu amei muito, muito, muito. Tipo assim, tem perfume Chanel, Jumpo, que nunca deu tão bem na minha pele quanto deu esse dela, véi. Eu não sei o que que ela arrumou. E eu fiquei, véi, tipo assim, eu tô viciada no seu perfume, sério. Amiga do céu, tipo assim, onde eu vou, as pessoas me perguntam, véi, que perfume eu tô usando. Só que, miga, não consigo fazer propaganda, porque morro de ciúmes. Olha esse sol aqui, gente, pelo amor de Deus. Gente, eu tô passando mal. Eu tô passando mal. A minha mãe, ela não foi filmar, eu e o Zeprita aqui treinando com ela. Ela não viu que ela tava lá no finalzinho. A Zeprita vai cair aí, ó. Não dou conta não, gente, não dou conta. E aí, eu tô passando mal. E aí, eu tô passando mal. E aí, eu tô passando mal.